Fala galera, show! Galera, é o seguinte, hoje eu vim aqui no João Paulo fazer uma compra aqui pra me levar pra casa Só que é o seguinte galera, eu trouxe 30 reais Mas antes de você assistir esse vídeo, eu peço pra você Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho pra você ser notificado de cada vídeo que for lançado, tá? E fazer seu comentário E também, vai lá embaixo aqui na notificação do vídeo Pra você nos seguir nas redes sociais, beleza? Hoje eu vim aqui comprar aqui um... Eu tô afim de comer um marisco, galera Sabe o que é marisco? Tem o caranguejo, tem o camarão Tem também... Sururu Sururu Sarambi Exatamente Então eu vou ver aqui galera Galera, é o seguinte, olha aqui ó Quanto custa aqui? Quanto custa? Uma camada é 7 7 reais galera Galera, olha só Uma camada de camarão Uma camada de caranguejo galera É 7 reais e 3 por 20 galera Então o que acontece? Acontece cara, que tu pode comer uma caranguejada top Pra que tu querer, entendeu? Tu vim aqui, tu vai comprar por 7 reais cara Essa aqui é 7 reais Uma camada de caranguejo Por 20 reais, tu consegue comprar 3 cambadas galera 3, você quer 3, beleza? Eu vou querer, eu vou querer a camada de caranguejo Eu vou querer Entendeu? Cara, e assim Galera, a galera aqui é muito top Vou querer só uma aí, tá? É só pra mim mesmo, entendeu? Ó, o cara que tá colocando aqui Como é seu nome? Denivaldo Olha, o Denivaldo aqui O cara do caranguejo aqui galera Tá? Deixa os comentários aí no vídeo aqui Entendeu? Compartilha esse vídeo Que vai ser muito importante Pro nosso canal Tá? E aí Denivaldo, segura aqui Que eu vou Segura aqui mano Galera, eu vou pagar agora o Denivaldo aqui né? Isso aqui Galera, olha só galera Eu trouxe 30 reais galera Olha só, 30 reais Eu não sei Eu vou pagar o meu caranguejo Vou pagar mais coisa aqui Porque eu vou fazer Vou fazer essa caranguejada Entendeu? Vou fazer caranguejada em casa Aí, olha só Olha só Já Então galera Eu vou Já tô com o caranguejada aqui né? Eu vou Vou mostrar pra vocês O que é que eu Eu quero mostrar pra vocês O que é que vocês podem fazer Com 30 reais Beleza? Vamos lá Valeu mano Obrigado aí tá? Obrigado Olha a galera que é muito top aqui Olha o seguinte Eu vou Falar com o meu brother aqui Fala aí meu brother Fala aí meu brother É Coisa massa galera Boa demais Cara é o seguinte Se você quer vir comprar uma coisa boa e barata Fazer pra caranguejada Fazer teu cozidão galera Vem aqui no João Paulo aqui É só gente bacana É só gente maravilhosa Beleza? Agora continua o vídeo aí galera Falou mano Falou mano Tamo junto Galera Galera esse cara aí O caranguej me deu uma espetada aqui na minha perna Quase me rasga a minha perna aqui o caranguej galera Deixa o comentário no vídeo aí Tá comenta a verdura Galera 4 reais cara Cara Imagina Patata Cenoura ali não Pimentinha Galera 2 e 4 reais Isso é muito barato Assim galera Eu vou Como eu falei pra vocês né Eu trouxe 30 reais Eu vou ver o que eu levo daqui Mas eu acho que eu vou levar muita coisa Deixa o comentário no vídeo aí galera É Olha aí Enquanto é que tá essa colinha mista Você sabe o que é essa colinha mista? É quando tem de tudo um pouco Beleza? Olha aqui galera Ação Tem pimentão Tem pimentinha Tem cebola Tem tomate galera Se eu for comprar individual galera Vai sair mais caro Quanto custa? 5 reais Olha só 5 reais Eu vou levar tá? Beleza? Vou querer Cara 5 reais Tem um monte de Muito barato cara 5 reais Nossa É muito barato cara Barato mesmo 5 reais Segura aqui Pera aí Rápido não Segura aí comigo por favor Eu vou Puxar o dinheiro agora Eu vou pagar aqui Galera eu falei pra vocês Eu tô 50 reais Eu não tenho que fazer você aqui Eu vou pagar a moça aqui né Eu acho que eu vou colocar o dinheiro no bolso Que fica mais fácil Porque eu vou pagar a moça aqui E vou esperar meu troco Nossa galera 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 tá tendo muito foguete aqui Eu não sei porquê Já comprei a sacolinha de verdura Que vem Um monte de coisa dentro né Vem tomate Vem cebola Vem pimentinha Vem pimentão E vamos continuar o vídeo galera É porque eu tenho que fazer tudo Tenho que filmar Tenho que levar a sacola Poxa muito obrigado tá Galera é o seguinte Que coisa boa Agora eu vou Tá Agora bora continuar o vídeo aí galera Vamos lá Agora eu acho que vou Faltou comprar mais alguma coisa aqui Olha o limão E aí Olha o amigo meu aqui O amigo do alho aqui O cara do alho Aí galera Uma cabeça de alho cara Sabe quanto custa? Um real Cara Sabe que é um real Não é quase nada cara Não é nada É um real Eu vou querer a cabeça de alho Vou querer a cabeça de alho Vou querer Galera uma cabeça de alho Um real Muito barato galera Eu tenho um real separado aqui Eu tenho um real E aqui Tu tá com quanto? Cara Não peraí Deixa eu botar aqui essa sacola Porque tá perdendo aqui O teu filma tá pesando Galera olha só Olha o bonto Vindo na feira do João Paulo galera Tu consegue comprar Um tempero original Que não tem mistura Por apenas um real Uma cabeça de alho Um real galera Nossa é muito barato Eu vou querer uma cabeça de alho Eu vou querer aqui A cabeça de alho né E isso aqui é o que? É o corante né Galera o corante Tá Isso aqui é o que? Galera Isso aqui é a oreja Isso aqui galera Coloca em pizza Coloca aí Eu gosto de botar na carne Eu acho muito massa Muito top Também um real Cara Tudo um real Mano Quer dizer que isso aqui é um real né Aí ó Vou querer um real E quanto é que tá o limão? 5 pelo real Galera Olha só 5 limão pelo real Olha o tamanho desse limão galera Parece O que? Galera parece uma laranja Galera E detalhe Como eu sou especialista em limão Em tempero Essas coisas Eu conheço Realmente cara Isso aqui é só É água galera É só água Isso aqui pô Entendeu? É só água Vou levar também Vou querer o limão Bota 5 aí Limão aí Bota aí O cara mandou escolher aqui Ó 2 Né Mais 2 aqui E mais 1 5 Olha cara O cara é muito top aqui Muito top Vou pagar ele aqui Né Segura aqui pra mim Segura aqui Com a gentileza Joga a mãe Joga a mãe Olha a mãe Olha que mal homem aí Cara o cara é muito massa Galera Por isso que eu digo pra vocês Vim aqui na feira de João Paulo Tá Mas antes de você vir na feira de João Paulo Se inscreva no canal Deixe seu like Ative o sininho Tá Faça seu comentário E compartilhe com seu amigo Beleza Porque aí você vai ter mais informação Esse é o canal Deca Ventura Na CLZ Tá Você pode nos seguir Nas redes sociais Beleza Aqui ó Deu quanto tudo? Deu quanto? Esse aí é o nosso vereador O futuro vereador Da feira de João Paulo Nosso amigo Estamos aqui Para candidatar ele Não esqueça dele Qual é o seu número? Ei Deu quanto tudo? Deu quanto? Deu quanto tudo? Esse 4 reais Galera Galera Olha só Eu trouxe pra cá 30 reais Galera 30 reais Pra gente comprar as coisas pra cá Entendeu? Pra gente comprar as coisas lá pra casa Eu já comprei Com esses 30 reais Eu já comprei Caranguejo Eu já comprei A verdura Pra colocar no caranguejo A verdura O legume E agora eu comprei o alho Comprei o orégano Eu gosto de orégano né Comprei também o limão Que o limão é fundamental E falta também comprar o cheiro Cara Ainda recebi aqui o troco Não pô Foi 4 reais que deu tudo 1 É 4 Muito bem Agora Mano Valeu mano Valeu mano Valeu mesmo Obrigado hein Beleza Vamos lá Galera Galera Agora eu acho que eu vou comprar A verdura Eu acho que eu vou comprar Agora a fruta Nossa galera Que coisa massa Vou comprar a fruta aqui Mano Vou comprar a fruta aqui Mano Eu comprei a verdura né Eu tô achando Que eu vou comprar Aqui a batatinha Vou comprar a batatinha aqui Tá quanto Tá quanto aqui 4 reais Galera É barato ó Eu vou comprar galera Eu vou comprar Entendeu Galera é o seguinte Eu vou comprar essa verdura aqui Cadê ó Desceram aí na minha banda Vou comprar aqui Aqui ó Aqui ó Você quer a boca de uma amiga aqui ó Vou comprar aqui galera Tá quanto aqui mano Ei Tá quanto Tá quanto 4 reais Galera 4 reais Eu vou comprar ó Eu vou ter Esqueci de ficar Eu quero Nossa que massa É Eu vou Vou querer Vou querer tá Beleza Só segura aqui pra mim Por gentileza Segura aqui Nossa Nossa Que coisa bacana Galera Deu um almoço Pra ser especial Cara Já comprei o cara de Eu levo Só comprei Pra ver o cara de Beleza Vou bater a almoço aqui Beleza Beleza Galera É o seguinte Coisa bacana Eu vou Já comprei Agora Eu tô comprando aqui A batata Essa batata aqui Eu vou fazer Turê de batata Eu vou comer Macara queijada Com purê de batata Beleza Vamos lá Já tô aqui Com um monte de sacola Aqui galera Depois eu mostro Pra vocês A sacola Beleza Vamos lá É isso aí galera Nossa Aí eu tô recebendo Aqui Obrigado moça Cara Aqui a galera é o seguinte Se tu quer comprar Uma coisa boa e barata Tu vem aqui no João Paulo Que aqui tem tudo Nossa Não acredito não Galera Olha o que foi Que eu acabei de vir aqui Piqui galera Você sabe que é piqui? Eu não sei E acabei esquecendo o nome Eu acabei É o piqui galera Tá quanto minha linda? Tá 5 5 reais galera Galera Olha só Esse piqui aqui É 5 reais galera Assim Eu conheço aqui galera Ó Dá pra te fazer Sabe o que? Colocar no arroz Dá pra te colocar No que mais? A gente coloca ele mais do que? No cozinão né? É Galera é o seguinte Então eu acho que eu vou levar Vou levar E aí O que vocês acham? Deixa eu comentar aí Eu vou levar o piqui moça Eu vou levar Aí linda Ei Eu vou levar o piqui Tá? Bota na sacola Ah eu quero um cheiro também Galera é o seguinte Eu tô levando agora o piqui Né? E vou levar também um cheiro Quanto custe o cheiro verde? Um real Um real Bota aí Dois Não Bota só um Tá Só segura aqui pra mim Eu vou pagar aqui Só segura aqui Rapidão Só segura aqui Galera é o seguinte Ó Agora eu vou pagar aqui Né? Deu quanto duro? 100 reais 100 reais Galera Ó 100 reais Nossa cara Que coisa massa Ó Galera Eu já tô com um monte Galera Eu já tô com um monte de sacola aqui Galera ó Pera aí Deixa eu só harmonizar aqui né? Pera aí Pera aí É a paella O que eu vou pôr na mão dela E ela foi dar o ganhador pra ali Quem tá se achando é ela A morena Tu viu aí? Galera Porque o limão né? Pera aí aqui na minha vaga Eu tô só uma panada dela Que eu não sei o que eu não brinco Ei rapaz Calma moça O que que é isso? Larga de violência Caranguejo Ei É nessa cara aqui Pois é galera Agora eu vou Obrigado hein? Aí ó Coisa bacana Agora vamos continuar Agora Será que eu vou levar galera? Como eu já comprei todas as verduras E os ingredientes pra Os ingredientes pra Pra minha caranguejada Eu vou comprar agora a fruta galera Ah vou comprar a fruta agora Galera é o seguinte Eu trouxe 30 reais Eu não sei mais nem quanto eu tenho aqui no bolso Eu vou continuar com esse dinheiro aqui E o resto que tiver que eu vou comprar Beleza? Vamos lá É Eu tô achando agora que eu vou comprar a banana Falta eu comprar a banana Que é a sobremesa Porque tem banana aqui É Tem mais banana Olha o mano que falou que é 4 reais da banana dele ali Cara ele falou que é 4 reais da banana dele E aí o que vocês acham aí? Eu vou encostar aqui no mano aqui rapidão Tá quanto mano a banana aí? 4 reais Galera olha só galera Cara tá bom mano aqui galera 4 reais Olha as bananas que vem É 4 reais a dúzia né? Pois é É a dúzia de reais 4 reais galera O que vocês acham que é muito barato 4 reais Entendeu? Mas assim Você deixa o comentário no vídeo aí Tá? A gente vai continuar Vai te ver né galera Eu trouxe 30 reais aqui Eu vou comprar um monte de coisa galera Aqui ó 30 reais aqui ó Comprei garanguejo Comprei verdura Comprei Agora eu vou comprar a fruta galera Vou acompanhar aí Tem que gostar de deixar galera Comprei o limão também Vamos continuar o vídeo Eu vou levar a banana Eu vou levar a banana Galera não sei quanto Já deu Eu sei que Tá? Eu vou botar a banana Bota aí a mais bonita que tiver mano Bota a mais bonita aí Pô o cara aqui é bacana aqui ó Você vai botar a banana pra níquelar Bota a mais bonita que tiver E aí meu brother 5 reais Hein? 5 Tem quantas aí? 5 reais de 16 Aí o cara de 16 Não De 16 é banana Por 5 reais Beleza Eu vou levar mano Vou levar Vou levar Galera 5 reais Segura aqui mano Segura aqui Segura aqui Segura aqui Galera Não sei se eu dar teu dinheiro aqui Tô andando agora só com cartão Vai rapidão Lógico Tá no negócio Toute essaousse É o violate É o mod seguinte Vem aqui mano Como é que? Como é que? Só tem um rau do ragu Quer dizer A musica que vem com um cola De tal Eu falei Eu preciso lê para vocês Outro trick as ramas Galera Foi muito Desculpta A graça Não entendeu? É muita coisa É muita coisa É muito balança Essa coisa aqui Deixa o comentário no vídeo Aqui faz o cartão Faz o cartão PIX Faz o cartão Faz o cartão sim Olha só, galera, eu tenho o quê? Quatro reais, ó. Tenho dez... Quatro reais, galera. Galera, deu certinho, galera. Certinho. Cinco reais aqui, ó. Mano, bota aí a banana aí. Eu vou achar que não tinha mais, galera. Como eu falei pra vocês, eu trouxe pra cá quinta reais, entendeu? Pra levar um monte de coisa, gente. Realmente, tô levando, galera, aqui, ó. Tô levando banana, tá? Tô levando aqui o tupac, pimentinha, pimentão. Tô levando também, galera. Paraguete, pra vocês, né? Tô levando aqui o tupac, pimentinha. Tô levando aqui o tupac, pimentinha, tupacinha. 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 Olha só, tô levando aqui o tupac, o último, põe lá pra cá, beleza? Tupacinha. Vamos estar ouvindo por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal do sininho, beleza? Até a próxima, galera! Tchau!